Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. O tema é Resiliência Moral. O texto é do José Saramago. Vamos lá. E eu quero convencer a outra pessoa da nossa verdade é uma completa perda de tempo. É uma invasão muito desrespeitosa. Quando nós agimos assim, quando nós queremos impor nossas verdades com a desculpa de que estamos querendo ajudar, se a outra pessoa já disse por A, A mais B, que não está interessado na nossa maneira de enxergar a vida, nas nossas estratégias, nas nossas ideias, e ainda assim insistimos, estamos provando que queremos colonizar a pessoa. Esse comportamento só demonstra a nossa intolerância. Sejamos honestos, que prazer é esse de tentar convencer quem quer que seja da sua verdade? Que necessidade é essa de pressionar e cobrar mudanças daquele que nem cobra nada de você? daquele que se sente feliz, sendo quem é, e não prejudica ninguém. Sendo assim, viver a própria vida dá trabalho, mas querer viver a vida de outra pessoa dá um trabalho maior ainda. Aprenda, aprenda a respeitar o modo como a outra pessoa passa, desculpa, pensa, vou repetir. Aprenda a respeitar o modo como a outra pessoa pensa, o jeito que a pessoa vive, as decisões que a pessoa toma, e vá viver a sua vida também. Cobrar atitudes que a outra pessoa não é capaz de tomar, e nem quer tomar, é de um desamor profundo. Profundo esse texto do José Saramago, hein, gente? Deixa eu ver quanto tempo já deu. Ah, já tá bom. Então não vou fazer comentários, tá, desse vídeo, pra não tornar o vídeo cansativo pra vocês, tá? O texto pra mim está completo, certo? Então é isso. Então se vocês gostaram do vídeo, cliquem no botão joinha, cliquem no botão inscrever-se, que tá aqui embaixo na cor vermelha, e compartilhem esse vídeo com seus amigos, porque eu preciso de mais pessoas inscritas no meu canal, o meu canal crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!